Acerca das disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina sobre o usufruto, julgue o item a seguir. O mesmo será instituído mediante registro, após a devida autorização judicial. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 781. Instituir-se-á o usufruto mediante registro, independentemente de ordem judicial.